Se forte e corajoso, o Senhor marchará à vossa frente. Vem aí a Semana de Pentecostes 2023. A abertura da festa será no dia 21 de maio e segue até o dia 25 no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a festa se muda para o Tagua Parque. Organize a sua caravana e venha participar da Semana de Pentecostes 2023. Caminhando com Jesus Cristo pela graça de Deus, nessa terça-feira, 4 de abril. O programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida, chega no teu coração. Por essa emissora que transmite o nosso programa, na tua região, na tua cidade, na tua fazenda, onde você estiver. No Brasil e no mundo, pelo sistema Renascidos em Pentecostes. Louvado seja o Senhor por essa terça-feira, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então, nessa quinta-feira, se Deus quiser, nós teremos a missa do Lava Pés aqui, às 19h, com o traslado do Santíssimo. Sexta-feira, às 15h, se Deus quiser, a adoração da Santa Cruz e a Vigília Pascal. Seja bem-vindo e bem-vinda à Vigília Pascal, dia às 20h do sábado santo. Do sábado, deste sábado, se Deus quiser, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo na Vigília Pascal. Com muita festa, com muita alegria. E seja bem-vindo e bem-vinda a esse momento forte da igreja e da leiturgia da igreja. Amados irmãos e irmãs, louvado seja Deus por você que está orando comigo, você que está em casa, você que está trabalhando. Que o Senhor esteja na tua vida, nessa terça-feira de graça. Estamos dentro da Semana Santa do Senhor e, com certeza, a nossa vida vai se santificando no nome poderoso de Jesus Cristo. E agora eu te convido a louvar a Deus, a bem-dizer o Senhor por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Por todas as graças, louvado seja o Senhor. Por você, pela sua casa, louvado seja o Senhor. Por essa emissora que transmite o nosso programa, louvado seja o Senhor. Você de Brasília, do entorno que participa aqui nessa terra de Nossa Senhora da Primavera, louvado seja o Senhor por você. Louvado seja o Senhor pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pela sua vocação, pelo seu chamado. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por todas as graças que Ele tem nos dado. Pela força poderosa do seu Espírito, louvado seja o Senhor. Pela sua manifestação poderosa na nossa vida, louvado seja o Senhor. Por todas as graças que Ele está te dando hoje, pela tua saúde, pelo teu desafio, pelas tuas vitórias, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por todas as graças que Deus tem te dado. Pela unção poderosa do teu Espírito, eu quero louvar o Senhor, eu quero bem dizer o Senhor, eu quero render graça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te engrandeço, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o Senhor da nossa vida, porque Tu és o Redentor da nossa vida. Pela vossa fidelidade, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso Espírito, muito obrigado. Pela graça do vosso Espírito, muito obrigado. Por tudo que Ele tem feito na nossa vida, muito obrigado. Por todos os dons que o Senhor tem nos dado, muito obrigado. Pela semana de Pentecorte, Senhor. Por essa nossa luta, nessa campanha para realizar, Senhor, a vossa vontade, muito obrigado. Obrigado por todas as pessoas que estão se inscrevendo para trabalhar, muito obrigado. Pelos que estão adquirindo a camiseta do contribuinte, muito obrigado. Por todas as pessoas que me ajudaram a fazer essa semana de Pentecorte, a 25ª semana de Pentecorte, muito obrigado. Louvado seja por esse movimento, louvado seja por essa revelação e louvado seja por essa promessa. Que a força poderosa do teu Espírito esteja na nossa vida, agora e sempre. Meu Senhor e meu Deus, eu te bendigo, eu te glorifico, eu te rendo graça, porque tu és o nosso Deus. Porque tu és o Senhor, o Senhor que nos chama, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos dá graça, o Senhor que nos dá força. E o Senhor que nos conduz, muito obrigado. Louvado seja pelo vosso Espírito, louvado seja pela vossa misericórdia, louvado seja pela vossa graça, louvado seja por tudo. Meu Senhor e meu Deus, pela unção poderosa do vosso Espírito, eu te louvo, eu te glorifico, eu te rendo graça, Eu te glorifico, porque tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Redentor, tu és o Senhor da nossa vida e da nossa esperança. Louvado seja, porque tu tens nos conduzido, nos transformado, nos abençoado e nos dado força. E você pode louvar o Senhor nesta terça-feira. Você pode agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo na tua vida. Leve o seu pensamento a Deus aonde você estiver, amado. Pare de conversar, pare de conversar e louve o Senhor, bendiga o Senhor. Você tem muitas razões para louvar. Você tem muitas razões para agradecer a Deus. Por tudo que Ele tem feito na tua vida, eu glorifico o nome do Senhor, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia e pela vossa graça. Louvado seja o Deus o da vida, o Deus o da esperança, o Deus que nos dá força, coragem e determinação, que no nome poderoso de Jesus Cristo, tu possa glorificar, tu possa bem dizer, tu possa agradecer, porque tu tem muito o que agradecer. Agradece as pessoas e não agradece a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida. As pessoas são somente servos de Deus, abençoados de Deus na tua vida. Amados irmãos e irmãs, pela graça de Deus, o nesta terça-feira, terça-feira, 4 de abril, nesse 4 de abril de 2023, graças a Deus nós estamos dentro de uma Semana Santa. E na quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos celebrar aqui às 19 horas, a Missa do Lava Pés, com Traslados, de Jesus Cristo. E vamos fazer uma vigília com todos os renascidos, e com você também. Vamos começar após a Missa, e vamos até sexta-feira, às 15 horas. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos acompanhar o sofrimento de Jesus Cristo. Sexta-feira, então, nós vamos fazer a adoração da Santa Cruz e Sábado Santo, às 20 horas, a Vigília Pascal. E aí a gente começa a semana, a preparação pra valer da Semana de Pentecoste. Já vá se inscrevendo, se inscreva, não deixe para a última hora, porque eu preciso de pelo menos dois mil servos do Senhor trabalhando esse ano na Semana de Pentecoste. Preste atenção na leitura de hoje. A leitura de hoje nos diz, e nessa terça-feira, Nações Marinha, ouvi-me, povo distante, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desce o vento da minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de mim palavra, fez da minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me a sombra da sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua java. E disse-me, Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Serei glorificado, diz o Senhor. Eu quero te lembrar a história da Semana de Pentecoste. Na Ascensão do ano de 1998, eu celebrava Ascensão do Senhor. As últimas palavras de Jesus Cristo era essa, não se afarte de Jerusalém, espere o cumprimento da palavra. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Falando assim, foi se afastando para o céu. E naquele domingo da Ascensão do Senhor, do ano de 1998, eu celebrava às oito da manhã na Paróquia de São Pedro. Eu lembro que fazia muito frio e ventava. Umas duzentas pessoas participavam daquela missa. Eu preguei ensinando exatamente como o Senhor havia dito. Não se afastar de Jerusalém, esperar o cumprimento da promessa. Recebereis o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas. Eu preguei com vigor. Eu preguei animado. Eu preguei na unção do Espírito Santo, mas o povo não correspondia nada. E no final daquela missa, eu dei a benção final. Ide em paz. Quando eu falei Ide em paz, a igreja já estava vazia. Mas eu senti que ninguém saiu dali com paz. A frieza era grande. Mas quando eu disse Ide em paz, o Senhor vos acompanhe, eu escutei uma voz do meu lado direito do altar, que dizia, não foi isso que você pregou e nem foi isso que eu ensinei. Foi a única voz que eu ouvi foi essa. Mas uma voz forte, corajosa, decidida, que mexeu profundamente em mim. E eu me arrastei para a sacristia. A igreja já estava vazia. Fiquei pensando o que queria dizer aquela voz. Não foi isso que você pregou e eu preguei que não se afastasse de Jerusalém, que esperasse o cumprimento da promessa. Às 10h30, lá no setor de mansão de Itaguatinga, na paróquia Maria Imaculada, que na época era a capela e eu era responsável por aquela área, eu celebrei de novo às 10h30. Por volta do meio-dia, eu dava a mesma bênção. Eu tinha pregado a mesma palavra, o mesmo evangelho, eu tinha dito que o Senhor havia dito não se afaste de Jerusalém, espero o cumprimento da promessa, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Mas quando eu dei a bênção, amado, por volta do meio-dia, em fração de segundo, não ficou ninguém dentro da capela. De repente, escutei a mesma voz que disse agora, um pouco chateado, a voz mais forte, disse, não foi isso que você pregou e nem foi isso que eu ensinei, só que agora mexeu profundamente no meu coração, na minha alma, no meu corpo que começou a tremer e eu tive até medo. Eu saí para a sacristia para tirar a túnica, a estola e a casula e eu tremia por dentro. Eu perguntei para algumas pessoas que tinham me ajudado naquela celebração, vocês ouviram alguma voz e todos disseram não, não escutamos nada. E eu voltei para casa aquele dia nem almoçar e eu fui. Voltei para casa e fui para diante do Santíssimo e o Senhor me disse, eu quero que reúna o teu povo partir dessa noite, partir da missa das 19 horas e não se afaste mais da paroca, espera o cumprimento da promessa, eles serão batizados no meu nome, assim como os aportos foram. Fique oito dias em adoração, deixe a sua igreja aberta 24 horas, porque eu quero um novo Pentecoste para essa comunidade. E foi o que eu fiz. Na missa das 19 horas eu convidei as pastorais, as pessoas a ficar comigo oito dias na São Pedro e o povo obedeceu, as pastorais obedeceram. Fizemos um projeto para aquela semana. Sabe o que aconteceu? Oito dias depois eu celebrava não com 200 pessoas mas com mais de 3 mil pessoas que quase não me ouviram porque eu não tinha sol, não tinha telão, não tinha nada. Mas eu celebrei Pentecoste durante uma semana inteira e domingo no encerramento eu vi o fogo do céu descer sobre São Pedro e partir daquela data nunca mais a São Pedro foi a mesma. Fiquei 25 anos lá na chama no poder do Espírito Santo de Deus. Eu já quero orar por você que vai trabalhar na semana de Pentecoste 2023. Você que trabalhou nessas últimas semanas nesses últimos 25 anos muito obrigado. São poucas pessoas mas tem gente firme nesses 25 anos comigo que participaram de todas as semanas de Pentecoste receberam todas as graças. Mas você que está chegando do Amado seja bem-vindo com certeza sim você vai ganhar a mesma graça e a graça e a salvação nos ajude se inscreva para trabalhar tem uma taxa verdade tem uma taxa tem uma taxa que vai ter um encontro nós vamos te dar uma camiseta você tem que ter uma camiseta para trabalhar e nós vamos ter um domingo inteiro três refeições então tem uma taxa tem uma despesa não veja a taxa de jeito nenhum veja a graça de trabalhar na semana de Pentecoste você que adquiriu a camiseta do contribuinte durante esses 25 anos ou você que vai adquirir pela primeira vez adquira logo porque eu preciso do dinheiro para começar a fechar os contratos eu preciso dar 50% sabe quando é que vai ficar Pentecoste esse ano só os três dias não está com a par que um milhão e duzentos mil eu tenho que vender pelo menos 5 mil camisetas para poder cobrir essa despesa e até agora nós vendemos 30 somente 30 pessoas já não compraram essa camiseta você vai receber uma cadeira você vai ficar na área VIP do Tagua Park e com certeza você vai ver que valeu a pena quero orar por ti Pai amado no nome poderoso de Jesus Cristo nessa terça-feira 4 de abril eu te peço por todas as pessoas que estão passando por dificuldades eu peço por todas as pessoas que estão doentes por todas as pessoas que estão desempregadas por todas as pessoas que estão devendo por todas as pessoas que perderam a esperança perderam a fé perderam a força perderam a alegria eu oro Deus amado por todas essas pessoas que estão vivendo o Senhor Jesus Cristo com todas as dificuldades eu te peço terça-feira a vossa luz a vossa graça a vossa força a vossa misericórdia eu peço a vossa vitalidade meu Senhor e meu Deus confiando na vossa misericórdia confiando na vossa luz confiando na vossa graça confiando em ti meu Senhor e meu Deus eu peço a vossa luz eu peço a vossa vitalidade eu peço a vossa misericórdia Eu peço a vossa graça Jesus, filho de Deus vivo Eu creio Eu sei que o Senhor está nos abençoando Nessa terça-feira Eu sei que o Senhor está nos levantando Nessa terça-feira Eu sei que o Senhor está nos colocando de pé Diante de todas as dificuldades Diante de todos os problemas Meu Senhor e meu Deus Eu confio no vosso poder Eu confio no vosso amor eterno Eu confio em ti Que a graça do teu Espírito habite na minha vida Que a graça do teu Espírito esteja na minha vida Que a força poderosa do teu Espírito esteja na minha vida Meu Senhor e meu Deus Eu creio Eu sei que o Senhor pode nos resgatar Nos transformar, nos abençoar Olhar os que estão nos hospitais Senhor Olhar os que estão, Senhor, carregando a cruz de uma UTI Os que estão Crucificados, ou seja Entubados, Senhor Olhar para eles Olhar para as famílias, Senhor Que estão também subindo o calvário contigo Senhor Jesus Cristo Meu Senhor e meu Deus Nos ressuscite com a vossa fidelidade Nos ressuscite com a vossa graça Nos ressuscite com a vossa misericórdia Nos ressuscite Eu preciso da vossa luz Eu preciso da vossa fidelidade Eu preciso da vossa misericórdia Eu preciso de você Meu Senhor e meu Deus Confiando na vossa fidelidade Confiando na vossa misericórdia Confiando em ti Jesus, filho de Deus vivo Eu peço a tua luz Eu peço a vossa graça Eu peço a vossa misericórdia Nos ajude a te amar Nos ajude a te servir Nos ajude a fazer a vossa vontade Jesus Cristo, filho de Deus vivo Que a unção poderosa do teu espírito Esteja na nossa vida Que a unção poderosa do teu espírito Habite em nós agora E que possamos fazer a vossa vontade Jesus Cristo, filho de Deus vivo Eu creio e eu sei Que nesse dia Você renova a nossa fé Você renova a nossa esperança Você renova a nossa alegria Você nos renova Meu Senhor e meu Deus Que a graça do vosso espírito Esteja sempre na nossa vida Porque desejamos fazer a vossa vontade Jesus Cristo, filho de Deus vivo Louvado seja pela vossa bondade Louvado seja Porque nessa terça-feira O Senhor nos liberta O Senhor nos cura O Senhor nos abençoa O Senhor nos levanta E o Senhor nos ajuda Queridos irmãos e irmãs Que o Senhor vos abençoe E vos proteja Que o Senhor volte o seu olhar Para vós E tenha misericórdia de vós Que o Senhor volte o seu rosto Para vós E vos dê a paz Que o Senhor vos abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Se forte e corajoso O Senhor marchará A vossa frente Vem aí A Semana de Pentecostes 2023 A abertura da festa Será no dia 21 de maio E segue até o dia 25 No Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes Nos dias 26, 27 e 28 de maio A festa se muda Para o Tagua Parque Organize a sua caravana E venha participar Da Semana de Pentecostes 2023 O Paralítico vai andar O Paralítico vai andar